Não amou para mim não, você estava mentindo Diga logo que não me amou, que não gostou de mim No tempo, manhã não entra não, segue gritando um profissional O bagulho é putaria, foda-se o amor, o bagulho é putaria Convoca 5 amigas pra participar da ogia Convoca 5 amigas pra participar da ogia Só penetrada com força na buceta das foguetas Só penetrada com força na buceta das foguetas Não tem amante nem fiel, tu pra mim é marmidinha Comida da tropa, comidinha minha Comida da tropa, comidinha minha É amante nem fiel, tu pra mim é marmidinha Comida da tropa, comidinha minha Comida da tropa, comidinha minha Olha o Didi Dorito, olha o Eletrofac, pô, nós tá em Goiás, respeita Não amou para mim não, você estava mentindo Diga logo que não me amou, que não gostou de mim Não sente amor por mim Olha o Didi Dorito O bagulho é putaria, foda-se o amor, o bagulho é putaria Convoca-se com a miga pra participar da algia Convoca-se com a miga pra participar da algia Só penetrada com força, na buceta das foguetas A briseta do fogueta Toma, 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 toma Nem amante nem fiel Tu pra mim é marmidinha Comida da tropa